Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, tava aqui ó, aparando a minha barba, agora tem só que fazer, desenhar aqui um pouquinho, pra ficar tudo certinho, trascendo uns pelinhos aqui. Vou terminar de fazer isso aqui e hoje eu vou contar pra vocês quais os podcasts que eu escuto, quais aí que eu tô escutando ultimamente. Eu não escuto muitos podcasts, mas eu escuto alguns bem diferentinhos assim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão agregar de alguma forma aí pra vocês. Então, vou só terminar aqui e a gente já conversa. Aproveitei que eu tava fazendo a barba e já aproveitei e tomei um banho também, assim, pra tirar os pesos, já ficar tudo limpinho, a gente dá uma refrescada. Se bem que hoje tá bem friozinho aqui, apesar do sol aqui atrás, hoje tá bem fresquinho, tô até de meia aqui dentro de casa, porque tá bem friozinho mesmo. Deve tá fazendo aí uns 22 graus, eu imagino, tá um clima bem gostoso aqui em Goiânia. Mas vamos lá, você já acompanha os outros vídeos aqui, vocês sabem que eu fico assistindo, ouvindo coisas enquanto eu trabalho aqui em casa, né? Eu sempre deixo uma coisinha rolando ali, porque eu realmente gosto muito de ter essa companhia pra ir trabalhando e fazendo as coisas. E alguma coisa que eu escuto bastante são podcasts. Pra quem não sabe, podcasts é tipo programas de áudio, assim. São como se fossem canais de YouTube, só que de áudio. É bem legal e tem vários conteúdos bem diferentes, assim, que valem muito a pena. O primeiro podcast que eu escuto muito é esse chamado Uma Horinha Sobre Grana. Ele fala um pouco sobre finanças. Eu gosto muito da forma que o Amuri fala sobre finanças, porque ele não cria aquele... aquela dificuldade muito grande. Ele é muito direto e muito adaptado, assim, à nossa realidade, sabe? De quem não ganha muito dinheiro e realmente precisa falar sobre grana, sobre organização financeira e sobre tudo mais. Então, pra você que gosta aí um pouquinho de finanças, pessoas, quer conseguir se organizar, quer conseguir aprender mais sobre isso, sem dúvida esse Uma Horinha Sobre Grana, é um podcast que eu recomendo demais, demais mesmo. Outro muito legal também é esse aqui chamado História no Cast. O História no Cast fala sobre história, é óbvio, e ele fala muito bem, de maneira muito humorada, sobre história, assim. Eles comentam história atual, comentam história do passado, comentam fatos que estão acontecendo, comentam tudo mais, de maneira muito divertida. eles gravam os podcasts bebendo, então assim, eles já estão ali meio que um pouco fora de si, estão comentando sobre história, então fica muito divertido, assim. Eles têm um conhecimento teórico, sabem muito bem, então eles conseguem falar sobre o assunto de uma maneira muito tranquila, mesmo na situação que eles estão. É muito engraçado, dá pra aprender muito, muito mesmo sobre história com eles. Outro podcast que eu gosto bastante é esse aqui, Filhos da Grávida, Filhos da Grávida de Talbaté. Esse aqui é um podcast de humor, feito pelo Edu e pelo Fi, que são um canal no YouTube chamado Diva da Depressão. Eles são um casal LGBT, mas que eles fazem esse podcast também com a Mayra Medeiros, com a Mayra Medeiros e com o esposo dela, que são um casal hétero. Então assim, não é um podcast para o público LGBT, é um podcast para qualquer pessoa que queira se divertir. Ele é um podcast de entretenimento, então eles falam sobre coisas que acontecem na vida deles, contam histórias da vida deles, assim. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante mesmo que acontece nesse podcast. Eu super recomendo que você quiser dar algumas boas risadas. Outro podcast bem legal que eu conheci ontem, para ser sincero, é esse aqui, Não Enviabilize, que é muito, muito, muito interessante, onde eles contam histórias assim do público deles e pedem a opinião do público também. Então alguém me manda uma história meio louca assim, meio diferente que aconteceu e eles vão comentando essas histórias aí no decorrer do programa e pegando opinião de outras pessoas. É muito engraçado, eu gostei demais, que já estou acompanhando super o podcast deles. Outro muito bom é esse também aqui ó, que é o Pinocast. Ele fala sobre minimalismo e empreendedorismo. É muito legal a forma com que ele fala assim, que ele é muito direto, ele é muito direto no ponto, assim, sobre os assuntos que ele está comentando. Então eu gosto muito do Pinocast justamente por isso, assim, por ele falar muito bem sobre minimalismo, falar sobre consumo consciente, sobre tudo isso que envolve o minimalismo, que eu sou completamente apaixonado. Então são esses podcasts que eu escuto, não são muitos podcasts. Eu também acompanho aqueles mais famosinhos assim, que tem no YouTube, sabe, tipo Flow Podcast, tem o podcast do Eu Fico Louco, mas não são algo que eu acompanho sempre como esse, são algo que eu acompanho mais esporadicamente, assim. Esse aqui são os que eu acompanho sempre mesmo, assim, escuto todos os episódios e gosto demais. Então se você quiser acompanhar aí esses podcasts, vou deixar aqui na descrição o link para o Google Podcast, que é onde eu escuto meus podcasts, no aplicativo do Google mesmo. Então vou deixar o link para vocês aqui acompanharem, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eles produzem. Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Eu queria muito saber quais podcasts você escuta e qual você gosta de escutar. Deixa aqui nos comentários para eu saber quais aí você gosta muito de escutar, que eu quero muito poder acompanhar novos podcasts, que eu estou muito apaixonado por podcast ultimamente. Então vou querer muito saber aí quais são os que você indica. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui, deixa um curtir aqui embaixo, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.